E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Elpatife e é o seguinte, é isso mesmo que você viu no título, mano. O jogo é tão violento, tão violento, tão escroto, tão assustadoramente punk e gore, que ele foi banido da Steam, velho. Pela própria Steam, sim, velho. Estamos falando do jogo Hatred, só pra eu passar mais ou menos como funciona. Eu vou deixar também o link aí da matéria do Kotaku, que tem um pouquinho do jogo também falando sobre o jogo, e aí vocês vão poder ver com mais calma. Mas Hatred é um jogo com uma visão isométrica, ou seja, aquela câmera estilo League of Legends, Dota, sabe? Meio por fora, mas em action time, ou seja, você controla o personagem e o jogo é inteiro em preto e branco. A não ser quando você mata, explode, destrói coisas, porque o sangue jorra em vermelho naquele mapa preto e branco, as explosões ficam amarelas, né, e tal. Não amarela, mas enfim, aquele tom de explosão. Então, o jogo é preto e branco, mas alguns detalhes são coloridos. E qual que é a temática do jogo? Matar e destruir pessoas inocentes pelo simples fator da diversão. É mais ou menos isso, pelo menos essa é a ideia que tá sendo vendida pelo estúdio Destruction, blá blá blá. Esqueci o nome do estúdio, mas enfim. O Hatred é então um game destinado a causar a destruição em prol da diversão. Então você mata pra se divertir, você vai ter obviamente objetivos e tal, e metas a cumprir nos mapas, mas a grande parada é que você vai matar todo mundo, mano, o trailer é realmente pesado, assim, as pessoas, pelo amor de Deus, não me mata, e você sai matando todo mundo. O personagem no trailer do jogo fala, não importa o meu nome, não importa nada, o que importa é que a gente vai quebrar tudo, tá ligado? Mano, o jogo tem um clima pesado e tudo mais. E aí, os produtores dele colocaram ele no Greenlight, o Greenlight é aquele esquema que você coloca o jogo pra ser aprovado pela comunidade, e se muitas pessoas aprovarem, ele entra pra Steam, e a Steam impulsiona as vendas loucamente desses jogos. Então pra empresa é muito bom. E aí, eles colocaram no Greenlight, só que a Steam não deixou o jogo entrar na Greenlight, aliás, eles até deixou entrar, porque é automático, só que depois de um tempo a Steam foi lá e baniu o jogo, de acordo com a Valve, é porque o jogo não serve as diretrizes da comunidade. O pessoal da empresa entrou em um acordo e falaram, ué, mas vocês colocam jogos muito violentos, né, como por exemplo aquele da própria Rockstar, eu sempre esqueço o nome daquele jogo da Rockstar, mas não, eles falaram, tem muito jogo muito violento no ar, no próprio GTA, a Manhunt, eles falaram, mas tem Manhunt, por que você não tá deixando eu colocar o Hatred, tá ligado? E tem muitos outros jogos violentos, realmente, o próprio Shadow of Mordor, se você pensar bem, a gente tá cortando cabeça de Orcs, tá ligado? Tudo bem que eles atacam, né, nesse caso aí do Hatred é um pouquinho mais agressivo. Cara, o jogo em apenas algumas horas aí, menos de um dia, teve 17 mil visitas únicas, velho, e 13 mil votos de sim, então ele seria aprovado pra Steam, se dependesse da comunidade, porém, a Steam arrancou o jogo do ar, velho. Eu acho meio complicado, porque eu não acho, do fundo do meu coração, que videogames estimulam a violência. Pessoas malucas buscam estímulos violentos, e nas mais variadas coisas, então eu posso procurar num game e falar que o game me inspirou a ser violento, eu posso procurar na novela que vai ter um jeito de ser violento. A gente já conversou muito sobre isso aqui, e o Hatred eu acho que é só mais um caso de jogo violento, obviamente, mas que não vai criar super vilões e assassinos em série e psicopatas, né? Então, eu acho que se a censura começar pela própria empresa, pelo próprio lado dos games, quer dizer, se a Steam vai lá e, tipo, e bane um jogo, ela tá indo contra um dos maiores nossos problemas, que é o preconceito, tá ligado? Ela tá, na verdade, estimulando isso. Apesar do jogo ser extremamente violento, eu acho que não tem que ser avaliado com base nisso, né? Por exemplo, que diretriz da comunidade que fala que o jogo não pode ser violento, tá ligado? Eu não acho, honestamente, que o jogo estimula o mal. Eu não sei, eu não joguei, mas eu entrei em contato com a empresa e pedi uma demo pra eu testar, pra eu poder avaliar e pra eu poder mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo esse contato. Aparentemente, eles estão bombando, o jogo tá bombando na gringa aqui, ainda não muito. O estúdio se chama Destructive Creations. Irado, né? Criações Destrutivas. Enfim, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham dessa censura imposta pela própria Steam pro jogo Hatred. Aliás, antes de você comentar, também deixe aí nos comentários e veja um pouquinho do jogo pra você saber do que estamos falando, beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, mandar pros seus amigos, mandar pra sua vovó, pra Tietinha, falar, olha que da hora, velho, o Patife, é isso aí. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar. Muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima. Valeu!